Eu já devia estar muito longe, pelo entanto aqui estou Ficando sempre só mais um pouquinho, as horas passam e eu não vou Porém agora nem que você chore, irei pra outra que é somente minha Se eu não ficar você dorme com outro, e se eu não for ela dorme sozinha A essas horas a infeliz coitada, pensando em mim, deita e levanta E quando eu chego, sem me dizer nada, ela vai sorrindo esquentar a chanta Tomei juízo e chega de trocar O carinho certo, pelo duvidoso, aos braços dela voltarei urgente Reassumir pra sempre o lugar de esposo Eu já devia estar muito longe, pelo entanto aqui estou Ficando sempre só mais um pouquinho, as horas passam e eu não vou Porém agora nem que você chore, irei pra outra que é somente minha Se eu não ficar você dorme com outro, e se eu não for ela dorme sozinha A essas horas a infeliz coitada, pensando em mim, deita e levanta E quando eu chego, sem me dizer nada, ela vai sorrindo esquentar a chanta Tomei juízo e chega de trocar Com carinho certo, pelo duvidoso, aos braços dela voltarei urgente Reassumir pra sempre o lugar de esposo E quando eu chego, sem me dizer nada, ela vai sorrindo esquentar a chanta E quando eu chego, sem me dizer nada, ela vai sorrir com outro Amém, eu chego, sem me dizer nada, ela vai sorrir com uma